O que eu vou fazer? Para pra pensar, não tiver nada pra fazer, fica em casa, marrendo a casa, fazendo alguma coisa, ajudando a mulher, o marido, a filha, a mãe, o pai, vai fazer programa tua vida, programa, hoje eu vou, tô desempregado, perdi tudo, vou começar, hoje eu vou buscar emprego, vou estudar, vou fazer um curso, vou ler, vou me aprofundar, vou viajar pra tal lugar, programa tua vida. Quem não tem programa, imagina o que eu falei lá, um navio que sai por um lugar, mara fora o sapão de vai, quem não sabe por um lugar nenhum, nunca seja rude com qualquer alma vivente, relacionamento com a gente, vocês vão ver o que eu tô falando, é tudo igual, tudo vem do meu livro, e tudo baseado nos princípios bíblicos. Por que eu tenho que ser grosso com a pessoa? Rude com a pessoa? Pra quê? Isso é princípio pra política, tratou bem, recebe bem, aquilo é pedra, vem pedra, deu flores, vai ter flores, né? Tratou bem, vai ser bem tratado. Nunca deixe de realizar uma tarefa sem todo o seu empenho. Estou mais na prefeitura, no meu lugar, é, é isso aí, ó, quem quer, é aqui? Pô, o cidadão tá te pagando. Se eu tratar mal, vai saber o chefe, aquela pessoa lá, trata mal as pessoas, não quero mais aqui, na minha secretaria, eu sou político, pegar os votos, tudo. Tratou mal as pessoas, as pessoas vão ficar irritadas com a organização, não fica a pessoa, fica a organização, você trabalha com a empresa, com a prefeitura, com a cooperativa, o que for. Então, eu tenho que botar empenho naquilo que eu faço, né? Tenho que me empenhar com carinho, vou me dedicar à causa do meu partido, da prefeitura, da minha empresa, da minha família, das coisas que eu faço, né? Então, eu tenho que ter empenho naquilo que eu faço. Nunca espere sentado com a oportunidade de abraço. Ah, eu quero ir pra Florianópolis, eu queria uma carona. Bom, não vai ficar lá dentro da tua casa, espero que a carona vai te ligar, né? Pega o primeiro caroninho até a Vila Nova e fica ali, que é bem fácil, porque o cara vai tudo pra Florianópolis, né? Adianta esperar que a oportunidade vai te abraçar, vai atrás dela. Cria o consoe de você, a oportunidade tão que você precisa. Sempre banhe os seus dias na radiança dourada do entusiasmo. Quem é que gosta de estar com a pessoa desanimada? É, pô, é, tudo dá errado pra mim, mas... É, mas tá, ganho pouco, né? Mas ganhar pouco porque é mole. Não se entusiasmo, não faz outra coisa. Não se mexe. Quem é que gosta... Ah, mas, pois é, mas eu não... Nenhuma mulher que gosta de mim, mas eu também, mas é um jeca. O cara até bonito, mas não é um jeca, ninguém tem. Ah, o outro lá é feio, mas tem duas, três mulheres que gostam dele. Mas ele é entusiasmado, é feio, mas é entusiasmado. Não adianta, as pessoas não gostam de pessoas desanimadas, pra baixo. Ah, mas o que que eu faço? Bota a modifica dessa tua vida, meu Deus do céu. Tem que ser pra frente. Isso é na política. Candidato lá. Pois é, né? Sou candidato a vereador, mas eu queria o voto de vocês, pra fazer. Não sei, eu vou lá pra Câmara, né? Se ganha uns trocadinhos a mais, a vida vai votar no Cadesse. Não vai, né? Entusiasmado. Vou fazer, vou mexer, vou brigar, vou lutar. É isso que as pessoas gostam. Essas pessoas, essas pessoas que têm uma condição interior, né? Têm uma energia interior, gostam, gostam pra fora, gostam força. É aí que as pessoas gostam de votar, gostam de se relacionar, gostam de namorar com aquela pessoa, gostam de estar junto, amigo, bacana, aquele é muito chato. O outro é bacana, né? Isso, a gente pode se transformar assim. Faça um teste, um dia chega desanimado, outro dia chega eufórico. O melhor vai fazer tudo assim, eu fórico demais, o cara vai enlouquecer hoje. O melhor é assim. Tem que ter uma... Então, o entusiasmo é algo incativante, né? Aquela pessoa que diz, aquele cara é... Aquela cara, aquela... Ele é legal, né? Porque tem entusiasmo, ninguém gosta de dizer. Então, se corrija, se olha no espelho, se eu tô ruim, tô desanimado, tô desanimado, não vou chegar, vou chegar lá, ninguém vai gostar de mim. A cada vez eu vou ficar mais pra baixo, mais deprimido. Sempre procure a semente do triunfo em cada diversidade. Um menino otimista e um pessimista. No Natal, um ganhou a bicicleta, diz, é, como é que você vai dar uma questão? Por que ganhou a bicicleta? Eu vou andar e vou cair, vou me machucar. O outro ganhou a latinha de esterco. Talvez esse? Desculpa a palavra, ganhou aquela latinha de merda. Os caras, coitados, né? Que bom! Vou plantar uma plantinha, vai nascer uma árvore, vai vir um monte de fruta. Olha só a diferença. Um ganhou a latinha de esterco. O outro ganhou a bicicleta. A bicicleta chora, ganhou as latinhas de esterco, sorri e agradece a vida, porque vai plantar uma árvore, vai vir um monte de fruta. Ou flores, que vai embelezar o ambiente. Então, minha gente, a vida é só sobre a ótica que a gente vê. Isso dá a história do Roberto Chimia Chico, dá a história dos cavalinhos. Na China, uma criança, tinha um pai e um vizinho. O pai e uma criança veio, um soldado, um menino queria ter um cavalo. Veio os soldados, meu filho, o senhor queria ter um cavalo. Para quem tem um cavalo? Nunca vai ter um cavalo. Veio os soldados chineses, numa guerra. Aí, uma égua, pare o cavalinho. Uma égua não vai levar o soldado, não vai levar o cavalo, dando pela guerra para fora. O menino gostava muito, ele lá brincava com o cavalinho. Não quer esse cavalinho para ti? Quero. Levou o cavalinho para casa. E começou a criar. Aí, o vizinho disse, sorte do teu filho, né? Queria um cavalinho, um cavalo, ganhou um cavalinho. Sorte disse o pai, que era um sábio. Sorte ou azar? Mas por quê? Aí, o menino pegou, começou a crescer um cavalo, foi domado. Caiu o cavalo, quebrou o braço. Daí, o pai, é azar do teu filho, né? Queria um cavalo, ganhou um cavalo, cresceu um cavalo, foi tomar o cavalo, quebrou o braço. Diz o pai. Sorte ou azar? Como o sorte? Quebrou o braço? Sorte ou azar? Veio de novo com a guerra, soldados, todos os meninos da idade dele, os soldados levaram tudo para a guerra. Daí, e o filho dele, não foi, não, isso aí não quer, não vai para a guerra. Por que não? Está com o braço quebrado, porque eu não vou levar soldado com o braço quebrado. E o filho do homem que dizia que era azar, o filho já foi para a guerra. Mas o teu filho é que tem sorte, né? Ganhou um cavalo, ganhou um cavalo, foi tomar o cavalo, quebrou o braço, depois veio a guerra. Ele não foi ser chamado para ganhar, porque tinha quebrado o braço. E daí, o pai me diz, tudo na vida ou é sorte ou é azar, depende de como você encara. E a vida da gente, não adianta a gente reclamar. Do momento, tira oportunidade. Da dificuldade, tira oportunidade. E é isso que a gente tem que fazer da vida da gente. Lance-se por inteiro nas tarefas que se submeter. Faz aquilo, minha gente. Olha lá, que eu fiz lá no começo dos sete hábitos. Olha, primeiro, um objetivo na mente. Você tem que se colocar nas coisas para fazer. Não é que aquela pessoa competente faz tudo, resolve tudo, o outro tenta fazer tudo, e o outro não faz nada. Se submeta, né? De forma inteira nas tarefas que se submeter. Isso vale para a nossa vida, para o nosso sucesso que nós queremos ter. Na nossa vida, no ano que vem, na eleição, na nossa empresa, na prefeitura onde a gente trabalha, onde a gente faz o nosso trabalho, onde a gente faz a nossa vida, nos vários campos. Sempre examina, a cada noite, o que fez no dia que se vai. Quando você vai dormir, faz uma avaliação. Como é que foi o meu dia? Foi bom? Foi? Fiz o que tinha para fazer? Nós tivemos planejado de manhã. Uma coisa que nós não fizemos, vamos deixar para outro dia, bota no programa, avalia a tua vida. Como é que eu me relacionei com o meu marido, com a minha mulher, com meus filhos? Avalia, bota no programa outro dia, o que eu vou fazer, o que eu vou melhorar? Isso é uma disciplina. A gente, quem não faz isso, a vida não se organiza, minha filha. Tem gente que é organizada, tudo certo, que faz essas coisas, mesmo sem ter ido, se tira. E, no último, no último mandamento, sempre mantenha contato através da oração com o seu Criador. Nós não somos nada, né? Nós, a gente tem gente que se acha muito, né? Acho que é, domo de si, até o dia que tem uma doença, para para pensar e reza a Deus uma vez na vida, pelo menos. A gente manter contato através da oração com o Criador é uma demonstração de humildade. Sempre tem alguém acima da gente. O nosso Criador, aquele que nos criou, nós estamos aqui. Pode ter contato, seja na sua religião. Peça a ele, pedi pelo menos, para que a gente tenha uma vida melhor de condições, uma vida feliz, que o mundo seja melhor. Isso vai fazer a gente se carregar de energia. As leis do universo são baseadas nisso. As religiões são baseadas nas leis universais da vida, e o que nós estamos falando aqui também. Qual é o do campeão? Velocidade, visão, polivalência, fazer acontecer e entender de gênero. É mais ou menos tudo o que nós já vimos nas outras três. Quem não tem, todos, não é campeão. Quem tem três, está em situação difícil. Não adianta ter só três, dois. Tem que ter o cinco. Tudo coisa fácil de fazer. Não adianta ser boca mole. Cada um na sua velocidade, mas tem que ter. Alguns fazem um pouco mais devagar, mas fazem mais perfeitamente. Mas não pode ser mole. Visão. Saber olhar além desta parede, o que vai acontecer amanhã, o mundo vai se transformar. A economia internacional. Eu vejo e consigo ver, ter essa visão a ver. Então, eu sou aqui claramente na frente dos meus olhos. Aí eu consigo ter sucesso. Polivalência. Nossos filhos fazem isso, né? Eles trabalham no computador, escutam música, fazem o dever e ainda conversam com a namorada no telefone. Vocês conhecem? Fazem isso? Conhecem, né? Isso é a geração dos nossos filhos e dos nossos netos já. Eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é polivalência. Quanto mais polivalente você é, mais competente você é no mundo para sobreviver nesse mundo de hoje. Não adianta sonhar com coisa que não dá para fazer. Olha, eu tenho, consegui, comprei, o cara me deu a escritura. Eu tenho uma tonelada de ouro lá na lua. Não adianta, né? Eu tenho um foguete para buscar, não vale. Não vai fazer acontecer. Não adianta ter ideia. Fazendo acontecer, vale mais o que faz acontecer uma coisa pequena do que o sonho de um castelo grande. O que vale é o que você faz acontecer. Isso é o segredo das pessoas de campeões e de sucesso. Entender de jeito que tem empatia, se colocar no lugar do outro. Vamos terminar, né? Lá? Vamos fazer a conta bancária. Vamos falar sobre um negócio que se chama assim. Conta bancária emocional para a gente...